Hoje é dia 17 de outubro. Eu me proponho a mudar. Calma que eu explico. O minimalismo está fazendo cada vez mais parte da minha vida. E, consequentemente, aqui dos nossos vídeos. A base do minimalismo é consumir apenas o necessário. E é isso que eu quero trazer para a minha vida. Só que para isso, eu tenho que analisar a minha forma de consumo. E eu escolhi fazer um desafio. Eu estou chamando de desafio porque vai ser um desafio para mim. Que é ficar um tempo sem comprar maquiagem. A maquiagem é uma coisa que eu adoro. E que faz parte aqui dos nossos vídeos. Por isso que eu escolhi começar com ela. E hoje eu te mostro o que eu tenho de maquiagem hoje. E que é o que vai nos acompanhar, digamos assim, nesses próximos meses. Incluindo a série de Natal e a série de Janeiro. Quanto tempo vai durar esse desafio? Eu não sei. Espero que seja um tempo necessário para que eu entenda meu consumo. Para que eu me entenda como ser humano. E antes de eu mostrar o que eu tenho hoje de maquiagem. Eu te convido a fazer esse desafio comigo. Não necessariamente com maquiagem, obviamente. Mas com alguma coisa que você acha que não é tão fundamental assim na sua vida. Ou que você possa mudar. Enfim. Algum ramo. Algum caminho da sua vida. Que tal? Bora ver o que eu tenho hoje e o que vai nos acompanhar nos próximos meses? Bom. Tudo que eu tenho de maquiagem hoje está em três lugares. Esse baúzinho aqui. Essa espécie de baúzinho. Que tem coisas aqui que eu uso basicamente no dia a dia. Aquela outra caixinha de madeira. Que é onde eu tenho as coisas que eu uso para gravar. E essa caixinha de plástico aqui. Que é o que eu tenho hoje em dia para guardar. Itens que eu tenho para testar. E é isso que eu tenho agora. E que, como eu disse antes, é o que eu vou usar. Tanto na série de Natal, quanto na série de Janeiro. E eu te convido a estar aqui comigo nesse desafio. E quem sabe até se animar a fazer esse desafio. Bora embarcar comigo nessa jornada? Te espero nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.